Música Acontece desde ontem e vai até domingo a terceira festa da batata no Largo dos Pescadores na cidade de Piracicaba. Música A dupla Edu Correia e Gonçalves se apresenta hoje a partir das 10 horas da noite em Americana. Música O DJ Hadi apresenta a mistura de hip hop e black music na festa Black Champs na Mr. Dundee em Piracicaba, hoje a partir das 11 horas da noite. Música A mistura do rock com samba do grupo Sambô, hoje a partir das 8 horas da noite na festa da uva em Vinhedo. O artista Neymato Grosso apresenta o show Atento aos Sinais, hoje a partir das 11 horas da noite na Rete Eventos em Jaguariúna. E amanhã, a partir das 10 horas da noite, Neymato Grosso estará no Teatro Politeama em Jundiaí. Música Acontece nesse sábado, a partir das 9 horas da manhã, o 20º Arrastão Ecológico pelo Rio Piracicaba na campanha Rio Vivo, promovido pelo Núcleo de Educação Ambiental e a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba. Música O cantor Gustavo Lima se apresenta amanhã, a partir das 8 horas da noite, na festa da uva em Vinhedo. Música A cantora e compositora Adriana Calcanhoto apresenta o show Olhos de Onda, neste sábado, a partir das 9 horas da noite, no Teatro Municipal de Paulina. Música A banda Piracicabana Mazarop contra o Crime, do meu amigo Eric Valim Vicente, faz a abertura do show principal, que será com a banda Raimundos, neste sábado, a partir das 10 horas da noite, no Teatro São José, em Piracicaba. Música A dupla Otávio e Rafael se apresenta amanhã, a partir das 10 horas da noite, em Americana. Música O grupo Bonança se apresenta com muito pagode, neste sábado, a partir das 11 horas da noite, no Vila Azul, em Capivari. Música O cantor e compositor Tiaguinho apresenta os seus maiores sucessos, neste domingo, a partir das 8 horas da noite, na Festa da Uva, em Vinhedo. Música Música Música